de Deus e dos homens, o arrebatamento está às portas, o arrebatamento está às portas, o arrebatamento está às portas, queridos, eu senti vontade de falar nesta noite, geralmente quando eu estou cercado de companheiros, eu cedo-lhes a oportunidade do púlpito para a ministração da palavra, mas desde ontem subiu ao meu coração o texto que lemos nesta noite, e eu queria perguntar aos irmãos, onde foi que lemos? Vamos acompanhar este texto bíblico, que vai nos ajudar. Se houvesse um irmão que quisesse ficar de pé e ler em voz que todo mundo pudesse ouvir, eu ficaria grato, Romanos 10, 12 a 17. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, digno para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar, o nome do Senhor será salvo. E como pregarão aquele de quem não ouvirão, e como pregarão aquele de quem não ouvirão, e como ouvirão que não a quem pregue, e como pregarão que não forem enviados, como está escrito, vão com nós os pés, que anunciam a paz, reanunciam coisas boas, mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois diz aí assim, ou quem quer na nossa pregação, só que quer a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Vou fazer um apelo aos irmãos, para adquirirem uma Bíblia desta, nesta linguagem. Pastor José Apolônio, de saudosa memória, quando o irmão lia algum texto bíblico diferente, ele dizia, esta Bíblia é falsa, esta Bíblia é falsa. Então eu aconselho aos irmãos, nós temos uma casa publicadora, e ela está vendendo a preço módico, que os irmãos podem adquirir a Bíblia, nesta linguagem simplificada e corrigida. É muito bom quando nós falamos a mesma linguagem, porque senão daqui um pouco eu tenho um povo falando chibolete, e outros irmãos falando chibolete. Eu não gosto, eu tenho algumas Bíblias em casa, mas para consulta, mas a minha Bíblia é esta aqui, não quero outra. Nós, nós já celebramos 100 anos de igreja, essa mesma Bíblia. Essas outras que os irmãos tiverem numa linguagem diferente, guardam na estante, mas a Bíblia de vir para o culto é a nossa linguagem, essa mesma Bíblia. Não fique com raiva do irmão Zé Carlos, não, eu estou lhe ajudando. Eu estou lhe ajudando. Porquanto não há diferença entre judeu e grego. A Bíblia nos diz que Deus não faz acepção de pessoas. Ele não faz acepção de pessoas. No livro de Jó está escrito que Deus é mui, contudo a ninguém. Ele não despreza e não faz acepção. Ele não faz acepção e nem despreza. Ele nem despreza e nem faz acepção. Ele nem faz acepção e nem despreza. Deus é assim. E eu gostaria que os irmãos acompanhassem o meu raciocínio. Salmos 135 e o verso de número 6. Salmos 136 e o verso 5. Tudo que o Senhor quis e o fez, desce na terra, nos mares e em todos os abismos. Dá para dizer amém? Tudo que o Senhor quis, Ele o... Ele o... Aí mostra a soberania de Deus. Ele faz o que Ele quer. Ele usa quem Ele quer. E da maneira que Ele quer. É por isso que eu sou crente da Assembleia de Deus. E se eu não fosse crente da Assembleia de Deus, eu ia ser o primeiro crente da Assembleia de Deus. Porque tudo que o Senhor quis, Ele o... Ele o... Aonde? Nos céus. e em todos os abismos, Ele o fez. Ele o fez. Quem não compreende o segredo da Assembleia de Deus e não procura compreender, pode até iniciar conosco, mas não termina conosco. Porque a Assembleia de Deus é uma igreja de sinais e de mistérios. E às vezes nós ficamos sem entender. Um crente chora, fala em língua, glorifica. Será que ele está ficando demente? Deixa Deus trabalhar. Você fique na sua. Você não entende? Fique quieto. Porque tem gente que quer se meter em tudo. Ele pensa que é o sabe tudo. Na igreja, só quem sabe tudo é o Senhor. Ninguém aqui sabe de tudo. Ninguém. Pode ter cem anos de evangelho, não sabe de tudo. Ainda está na cartilha do ABC. Dá para dizer amém? Ninguém sabe de tudo. Para Deus não há diferença entre judeu e grego. Os irmãos estão conscientes de que existem três povos. Quais são? Judeus, gentios e a igreja de Deus. Mas para ele não há diferença. Ele não ama mais um e despreza o outro. E para Deus não há judeu, nem grego, e eu vou acrescentar, e nem troiano. depois que nós passamos pelo processo do novo nascimento, a Bíblia diz que se alguém está em Cristo, e as coisas velhas, e eis que tudo, então vamos andar em novidade de vida. porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. eu quero chamar a atenção aos irmãos desta expressão. Romanos 10 e 12 porque o mesmo é o Senhor de rico para com todos os que o invocam. porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, liberto, ajudado. Se você não clamar, você não precisa. Às vezes a pessoa está morrendo de fome. Como vai? Estou muito bem. deste fingimento, e se eu estou com fome. Aleluia! Eu estou ensinando a palavra, é assim. A pessoa está miseravelmente morrendo afogado, como vai? Dando a Deus, ele está mergulhando, rapaz, afundando. Ele é rico para com todos os que o invocam. Se você invocar o nome do Senhor, Ele vai lhe dar o livramento. Se você invocar o nome do Senhor, Ele vai mandar salvamento para você. Ora, a Bíblia diz que existia um homem que ele era cego. Ele não via ninguém. Mas ele, e ele ouviu um, um barulho, e alguém disse, você sabe o que é esse barulho? Ele disse, não, é Jesus de Nazarese, agora é a minha vez. agora é a minha vez. Eu vou gritar, eu vou clamar, eu vou pedir. E alguém, quando a gente está clamando, para que esse barulho tão grande na igreja? Fique no seu lugar. Deixe o irmão clamar, gritar, porque Deus sabe controlar ele. Tem gente que está na igreja, que se ele pudesse, a igreja era engessada. Meu irmão, não dá, na Assembleia de Deus, não dá. Tem noite que eu paro assim, fico olhando os maestros, que regem corais. Tem maestro que rege assim. Abanando, e o povo entende, e canta, e o nome do céu é glorificado. Tem outros que tem a... E eu vou me perturbar com isso, eu quero é que o nome do Senhor seja glorificado. Assembleia de Deus é boa por isso. Eu fui para um culto em Salvador, na Bahia, eu fiquei encantado, mil votos. O maestro corria lá, corria cá, corria lá, corria cá, corria lá, corria cá, e a igreja. Mas em outros que é assim. para ele ia lá, ia cá, e ela até rinava o culto, ele suado, que aquela toalhinha, tem os irmãos que usam as toalhinhas pequenininhas, a toalhinha molhada de suor, e a igreja glorificando. Mas tem gente que não suporta isso, por mim, para mim, para que? Isso é da sua conta? Você é o dono da igreja? Quem é o dono da igreja é papai, ele deixa, porque ele é o dono, ele sabe como fazer com nós. O glória! Cadê as glórias de Jesus, que você não sondeu nenhum agora a ele? O cego aproveitou e gritou, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, ele é rico para todos os que o invocam, se você invocar o nome do Senhor, ele vai lhe dar livramento, ele vai quebrar o arco da impiedade, ele vai tirar a maldição da sua casa, praga nenhuma chegará a tua tenda, mas você tem que gritar, Senhor, guarde a minha casa, a minha família, dê proteção. porque para Deus não há judeu nem grego, ele é rico para todos os que o invocam. tomei a oportunidade de dizer, um dos nossos trabalhos durante esta semana, que todos nós precisamos tomar cuidado, para que o nosso barquinho não afunde. você talvez não sabe dos perigos que estão lhe rodeando, dos laços que estão armados para deter a sua vida, mas se você clamar, Jesus, me dê livramento, Jesus, me dê proteção. Jesus, aquela insinuação que eu ouvi, está repreendida, Jesus, me cobre com o teu sangue. você está entendendo o que eu estou ministrando? Ele é rico para todos os que o invocam. você não está vendo o perigo não, que está diante de você, e você está brincando com fogo, você vai terminar queimado, você vai terminar embaraçado. deixa eu contar uma experiência minha, vivenciada, a minha pessoa, saudoso irmão José Jacome Cavalcante, que foi o primeiro secretário desta igreja, eu fui o segundo secretário, eu já fui o segundo secretário desta igreja, o saudoso pastor Cícero Raimundo de Lins, vamos fazer uma visita no hospital, São Vicente de Paula, quando nós descemos, uma mulher olhou para mim e disse, oh que morendo lindo, eu digo, está repreendido, eu sou lindo para irmã carne, porque tem gente que se abestalha, só em chamar ele lindo, ele pensa que é, um trator de esteira, pensando que é lindo, peça logo a intervenção do sangue de Jesus, não facilite não, o saudoso pastor, chede, 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 o irmão disse, pastor Roussel, ninguém prega melhor do que o senhor, o diabo me disse isso ontem, que as vezes a pessoa se empolga, e eu pego o prego mesmo, o trabalho está assim por minha causa, aí eu tenho capacidade, a nossa capacidade vem de Deus, e ele não dá, ele dá pouquinho, porque ele sabe que o vaso é de barro, fraco, imperfeito, cheio de razão, vaidoso, aí ele dá pouquinho em conta gota a gente, aleluia, 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 eu falei aqui, sobre o maior naufrágio da história, e todo mundo já ouviu falar, do Titanic, era um navio que alguém dizia, nem Deus afunda este navio, e tem muitos irmãos dizendo, isso não me acontece, cuidado no seu caco velho de vida, viu, isso não acontece comigo, fique calado, fale bem baixinho para você mesmo, não abra sua boca não, porque o inimigo já está, com o tesourão, o arco dele armado para lhe pegar, está entendendo o que eu estou dizendo? está pontuando na sua vida, o que eu estou falando para você? o irmão disse aqui bem alto, vigie, e há uns irmãos ousados que diz, vigie a vaso, cuidado com o teu barquinho Titanic, afundou, mil e quinhentos tripulantes morreram, vidas importantes, ilustres, pessoas eminentes, pereceram, o Titanic é em direção a América, nós estamos em direção ao céu, como é difícil ser crente, já observou isso? como é difícil ser crente, crente direitinho, porque crente desmantelado, é fácil demais, mas crente que anda direitinho, pela palavra, compra e paga, se toma emprestado, não tem condição de pagar no dia, vai dar uma satisfação, mas tem gente que está vivendo hoje, numa cara sem vergonha irmão, dentro da igreja, com esse procedimento, e não quer que pastor nenhum fale, eu vou falar, que é para você criar vergonha, se emendar, se endireitar, andar direito, ser crente, é ser cidadão do céu, ora, uma concessionária botou assim, aqui não se vende a pastor, só cumpre o que você pode pagar, só cumpre o que você pode pagar, só cumpre o que você puder pagar, vamos abrir as nossas bíblias, em salmos 72, tem gente que fica aborrecido, pode ficar aborrecido, mas você vai se endireitar, pode ficar zangado, mas você vai se endireitar, porque bíblia é a palavra viva, bíblia tem atuação, bíblia vai na divisão da alma e do espírito, bíblia vai, eu não vou não, mas bíblia vai, você não vai dormir, enquanto não se endireitar, fizer um conserto com Deus, eu vou me endireitar, vamos ver salmos 72, vamos ver os versos 12 e 13, vamos ver, porque ele livrará o necessitado, quando clamar, como também o aflito, que ao que não tem quem o ajude, com a necessidade do pobre, e do aflito, salvará a alma dos necessitados, mas você tem que clamar, você tem que fazer a sua parte, você tem que se movimentar, se você não clama, como é que Deus vai lhe atender? A pessoa está aflita, e não clama nada, como vai mil maravilhas? não, está fora, ajuda aí, irmão, leva ele lá fora, para tomar um arzinho, tem irmãos, para atender aí, todo mundo fique tranquilo, no seu lugar, irmão Valdir, vai lá, doutor Anselmo, vai lá, olha, o irmão está necessitado, então tem alguém para ajudar, está certo? A palavra está se cumprindo, tem alguém para ajudar, está passando mal, tem alguém para ajudar, está aflito, tem alguém para ajudar, está necessitado, tem alguém para ajudar, está desesperado, tem alguém para lhe socorrer, não tem problema, está aqui, ele livrará o necessitado, quando? A pessoa não clama, Deus não vai atender, ele tem que clamar, vamos para o livro do profeta Jeremias, 33 e 3, como é que está escrito? clama a mim, e te responde a ele, e anunciar a ele, coisas grandes e firmes, que Deus amassado, clamas a mim, clamas a mim, e responder-te, e anunciar-te, coisas grandes e firmes, que você não sabe, que você não sabe, a primeira carta do apóstolo, São Pedro, capítulo 4, versículos 17 ao 19, primeira Pedro 4, 17 ao 19, porque já é o tempo que se comece, o julgamento pela casa de Deus, que primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles, que são desabedentes ao Evangelho de Deus, e se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio pecador, portanto, também os reparecem, segundo a vontade de Deus, e cumprindo-lhe a sua alma, como ao fiel Criador, fazendo o bem, o que é o bem? já é tempo, já é tempo, já é tempo, que comece o julgamento, por onde? por onde? pela casa de Deus, esse julgamento vai começar por nós, e aonde vai se encontrar o lugar do ímpio e do pecador? sabemos que nem todo mundo é obediente ao Evangelho, porque há muita gente que entra no Evangelho, mas não deixa o Evangelho entrar nele, mas você precisa entrar no Evangelho, o Evangelho entra em você, para se ver a diferença, a transformação, a mudança, e nós estamos caminhando, nós estamos prosseguindo na jornada, e Deus lá do céu olhando para todos nós, não é juízo nesta noite não, é uma palavra de advertência para todos nós, e eu não vou dizer, pastor, vem aqui trazer uma palavra, quem tem que trazer a palavra sou eu, os irmãos, os irmãos me dão de comer, de vestir, de calçar, e fale a palavra pastor, fale a palavra pastor, fale a palavra pastor, eu disse aqui, domingo, que passei num lugarejo chamado Arroz, Fazenda Arroz, e depois de trinta anos, eu voltei lá, o irmão disse, a palavra que o senhor falou, faz trinta anos, ainda está viva aqui no meu coração, aí me citou o texto, e a longos anos, ainda solteiro, evangelizando na praia da Penha, falei Evangelho para uma família, a mulher estava fumando, pegou o cachinho, me segurou assim, e aceitou a Jesus como salvador, me encontrei com a filha dela, disse pastor, eu sou filha daquela mulher, que jogou o cachimbo no mato, lá na praia da Penha, se lembra? eu digo, me lembro, o Evangelho entrou em mim, eu entrei no Evangelho, você quer deixar o Evangelho, entrar em você, e quer entrar no Evangelho? É fogo, é como uma peça, que a gente coloca no fogo, daqui um pouco, a peça começa a mudar a cor, vai ficando vermelha, vai ficando vermelha, alguém pergunta, o que é isso? É o fogo que está entrando, na peça de ferro, é assim o Evangelho, quando ele entra na gente, alguém diz, eu queria que você mudasse, fizesse isso, fizesse aquilo, não, eu agora sou nova criatura, um homem creu no Evangelho, aceitou a Jesus como salvador, e comunicaram a senhora, a sua mãe, e seu filho agora, entrou na lei dos crentes, ela disse amanhã de madrugada, e eu vou na casa do meu filho, para tirar isso da cabeça dele, e chegou lá, o sol ainda estava, a despontar no horizonte, ela bateu, chamou, ele conheceu, é minha mãe, abriu a porta, o que foi que houve minha mãe? isso que foi que houve? eu vim aqui meu filho, que eu soube que você aceitou, a lei dos crentes, você agora é nova seita, ele disse minha mãe, meu filho, minha mãe, a senhora veio essa hora, vim meu filho, para tirar isso da sua cabeça, ele disse, a senhora chegou tarde minha mãe, não está mais na minha cabeça, minha mãe, já desceu para o meu coração, a palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é eficaz, a palavra de Deus é penetrante, ela vai até a divisão da alma, eu um dia perguntei, por ocasião, ao doutor José Alberto, o melhor cirurgião de cabeça, que tinha aqui, não sei se ele ainda está clinicando, doutor, ele operou um irmão meu, o senhor sabe onde é a divisão, da alma e do espírito? sei não, só pois a gente pela Bíblia sabe, aleluia, dá para glorificar a Deus? crente humilde morando lá em cima na serra, mas quando alguém vem testificar, ele diz, eu sei, em quem tenho crido, ele é poderoso, para guardar o meu bom depósito, aquele dia, nada vai me separar do seu amor, dá para dar uma glória a Deus nesta noite, foi ele quem salvou a tua alma, te redimiu, tirou do mundo, aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo, você precisa ter convicção, firmeza, quando alguém fizer qualquer interrogação, acerca da sua crença, da sua fé, estamos caminhando, e vai chegar o dia, que Deus vai chamar todos nós, para uma prestação de contas, porque muita gente quer viver no templo, na igreja, ao seu meu prazer, ao seu modo, cuidado para o seu barquinho, não afundar, cuidado para o seu barquinho, não afundar, cuidado para o seu barquinho, não afundar, lá em casa, a minha mãe dizia, não brinque com fogo, que você vai terminar queimado, e tem menino medonho, que começa a brincar com palito de fósforo, daqui um pouco, está com as pontas dos dedos queimando, chorando, você foi brincar com fogo, você foi brincar com fogo, você foi brincar com fogo, e você está vendo, o que está acontecendo por aí, nunca se viu, tanta coisa difícil, como estamos vendo hoje, alguém está facilitando, eu não vejo nada demais, e se escuta dizer, ele é uma pessoa tão boa, tão dócil, mas tenha cuidado, eu enfatizei, aquela mulher de Sunem, ela era uma mulher ponderada, ela chamou o marido, disse, eu vejo que esse sempre, que passa por nós, é um santo, é um santo, é santo, mas é homem, dá para dizer amém, olha meu velho, vamos fazer um quarto, para ele, lá no recanto do muro, ele disse, não, bote ele dentro de casa, dentro de casa não, ele é santo, mas é homem, vamos fazer um quarto, para ele lá, dá para dizer amém, olha, se não houver cuidado, quem estraga, é quem é da família, que está dentro de casa, na convivência, com toda a liberdade, então, precisa tomar cuidado, põe a regra, os irmãos, estão tudo, vindo de lá, e fazendo assim, Deus já resolveu, quem tiver aflito, abra a boca, clame, quem tiver necessitado, diga papai, eu estou necessitado, olha, ontem eu fiquei feliz, aqui na conferência, precisávamos, comprar um carro, para o irmão, que está na África, o irmão Eduardo, disse que custava, 18 mil, trabalho de missões, tudo que foi feito, na feira de missões, adquiriram-se, 13, Deus usou um irmão, chamou ele, chamou a mim, disse, eu vou dar os cinco, que falta, mas se ele não falasse, alguém ia se movimentar, porque você não abre a sua boca, e não clame, não pede, não grita, tem gente que vem para o templo, como um delegado, ele vem como delegado, você tem que vir como salvo, remido, para glorificar o nome do Senhor, abre esta boca, abençoada, diz o Senhor, eu estava lá no sítio vertente, com os irmãos, fazendo um mural, de cerâmica, fiz todo o revestimento, e diga agora, como é que a gente vai comprar, terminou o trabalho da tarde, era sete horas da noite, vamos dirigir uma oração, pedindo a papai, porque eu sou o seguinte, se eu pedir uma coisa a um crente, sabendo que ele tem, e ele não me der, eu maldiçoo ele, por isso eu não peço, não senhor, não senhor, eu não peço, ninguém tem o direito, aqui em João Pessoa, dizer que eu fui na casa dele, pedir, uma migalha, ninguém aqui, 18 anos, 19, vou fazer 20 anos, eu sou desse jeito, agora eu peço a papai, papai, inquiete fulano, fulana, ele tem, fale com ele, aí Deus inquiete, ele vem, cante, eu disse, vamos pedir ao Senhor, da glória, porcelanato, eu não quero cerâmica, eu quero porcelanato, porcelanato, eu gosto do que é bom, e sei fazer o que é bom, nós oramos, irmãos, foram embora, e eu vim embora, para ir a pessoa, no outro dia, 10 horas da manhã, o telefone toca, pastor, pronto, sou aqui do Rio de Janeiro, pois não, eu vou mandar uma oferta, de 10 mil reais, para comprar o porcelanato, Deus fala entre nós, Deus responde as orações, clama a mim, e responder-te, e anunciar-te, ei, coisas grandes, e firmes, ocultas, segredo, que tu não sabes, eu vou te revelar, o segredo da fábrica, eu vou revelar, fui para o Ceará, visitar os irmãos, no Ceará, depois o irmão disse, vamos visitar o irmão, que ele trabalha com sandálias, e fui, visitei, olhei a fábrica, depois parei assim, diante de uma máquina, eu disse, vem cá meu irmão, ele disse, segredo está nessa máquina aqui, defeito está aqui, para funcionar tudo, ele olhou assim, para mim, e disse, é mesmo, eu digo, esse senhor, mande um técnico, depois ele ligou para mim, pastor, que segredo é esse, eu digo, e o Deus dos segredos eternos, não é o nosso? Amém? Está tudo funcionando, para a glória de Deus, ele feliz da vida, Amém? 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 Eu montei um catavento, lá na minha casa, no conde, um catavento, ele estava fazendo, uma zoada muito grande, aí eu orei, senhor, o que é que eu faço, para esse catavento, se ajeitar? Ele disse, detergente neutro, detergente neutro, meu filho, sobe ali, eu vou ficar orando, para tu não cair, ele subiu, bota detergente neutro, ele botou, dá para glorificar? Agora você não clama, não invoca, como vai ser abençoado, como vai ser curado, como vai ser sarado, como vai ser liberto? Ele é rico, para com todos, que o invocam, pede-me, eu te darei, as nações, por herança, eu vou te levar, para a obra missionária, se você abrir, a sua boca, e clamar a mim, que quer ir, e como vai ficar, os meus negócios, Deus tem uma pessoa, para cuidar, e a minha fábrica, vai continuar, funcionando, e Deus sendo glorificado, porque Ele quer você, não é a fábrica não, está chegando aí a chuva, está chegando a chuva aí, para apagar a poeira, para renovar a tua confiança em Deus, para renovar a tua alegria, porque há dias que você não fala em línguas espirituais, mas você precisa voltar a falar em línguas, quem é batizado com o Espírito Santo, Ele tem que se esforçar, esforça-te e eu te ajudarei, esforça-te e eu te ajudarei, esforça-te e eu te ajudarei, missionário saudoso, Eurico Bergstein, via de avião com o filho, ao filho passou mal, disse, papai eu estou morrendo, faça uma oração, ele fez uma oração, ele disse, a oração não prestou não, ora em línguas, ora em línguas, aí o velho, trum, ligou lá em cima, botou a mão no coração dele, disparou em línguas, todo mundo ficou espantado, dentro do avião, ele disse, estou bonzinho papai, onde estão as línguas espirituais dentro de você? você foi uma vez batizado no Espírito Santo, e não pode se conformar, vivendo assim, abre a tua boca, dispara em mistério, glorifica papai, exalta Deus, eu quando passo muitos dias sem falar em línguas, eu boto a cara no chão, eu choro, eu quero me alegrar, eu quero disparar em línguas, ele é rico para com todos que o invocam, ele não quer saber se é judeu, se é grego, se é troiano, ele quer que invoque a ele, invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás, Deus quer ser glorificado no dia da angústia, quando os amigos desaparecem, os parentes não ligam para a gente, faz da gente uma pessoa esquecida, aí você clama, papai, aí alguém vai lembrar o seu nome, há poucos dias aqui, na casa que eu moro, numa madrugada, Deus me disse assim, levante-se, e ore pela irmã Nadira, eu duvido que você, sabe esse nome, Nadira, Nadira, aí eu fui orar, pela irmã Nadira e pela família, depois ela me agradeceu, pastor, Deus está necessitando, Deus se revela, Ele escuta as nossas orações, Ele responde as nossas orações, Ele responde o nosso clamor, e porquê você deixou de clamar? Tem gente que fica calado, e aí como vai tudo bem, bem mal, diga não vai bem não, mas eu sei que meu Redentor vive, Ele vai se levantar em meu favor, ainda hoje, eu tomo posse da vitória que é minha, e o que é teu, é teu, é teu, e ninguém toma, já fizeram de tudo para tomar, e Deus não permitiu, alguém fez de tudo para calar a tua voz, mas Deus não permitiu ele colocar um cadeado, abre esta boca abençoada, e glorifica o teu Senhor, Há uma presença de Deus muito grande nesta casa, nesta noite, abraço, ele vai se levantar, e você nãoolece, e você não perdão, viu, Não faz sentido você escapar para o mundo ilusório Enfrente o inimigo que ele vai fugir de você Resista ao diabo e ele vai correr Não é você que vai correr não, ele vai correr Porque diante de você está aquele que é maior do que todas as coisas Jesus subiu, mas o Espírito Santo desceu Recebe nesta noite porção dobrada do Espírito de Deus Deus vai te ajudar Deus vai te ajudar Recebe proteção Deus vai te ajudar Alguém já disse não tem jeito Mas Deus dá jeito àquilo que não tem jeito Dá para você liberar o que trouxe para o cu? Foram três dias de festa Hoje é culto de instrução Mas o fogo permanece aceso Eu vou assoprar daqui e você assopra de lá Alguém se perturbe para que essa zoada toda Hoje no campo de futebol não é maior do que aqui E por que a gente pentecostal Batizado do Espírito Santo vai ficar de boca fechada Deixe de lado todo o embaraço Deixe de lado o pecado que lhe rodeia Não deixe o seu barquinho afundar Aquelas palavras de insinuação você não aceite Eu gostaria que os irmãos se pronunciassem assim Senhor Não porei mais coisas más Diante dos meus olhos A tentação é tão forte que eu não consigo me dominar Mas Deus vai lhe dar domínio próprio Sabe o que é domínio próprio? Deus vai lhe dar hoje domínio próprio Receba hoje temperança Receba hoje domínio próprio Você vai vencer Você vai vencer Você vai vencer Você vai vencer A montanha é alta Mas você vai vencer Escuta aí Deus vai mandar paramédicos Para lhe ajudar Paramédicos sim paramédicos Para lhe ajudar A coisa é tão difícil Mas Deus vai mandar reforço Para você Porque alguém já fez de tudo Para ver você embaraçado Cair por terra Mas hoje Deus está mandando reforço Para você Recebe aí Esta ajuda de Deus E segura nela Vamos para o primeiro livro Da Bíblia Vamos para o livro Do Gênesis Vamos lá No capítulo 19 Vamos ler Versículos 19 ao 23 Gênesis 19 19 a 23 3 2 3 3 4 6 7 8 8 8 9 10 9 10 10 11 11 11 12 12 12 13 13 14 14 15 15 15 15 16 16 18 19 22 23 15 16 18 19 22 23 23 24 23 24 24 24 25 25 25 26 26 26 27 27 28 29 30 A cidade é pequena Se fosse um campo grande De recurso Deus está lhe dando escape Vá-se embora para lá Fique lá Morando lá Deus vai mandar o sol para aquecer a cidade E a coisa vai melhorar 100% Dá para aceitar isso? Eu não esqueço nunca Eu estava orando pelos obreiros Porque tem um dia de eu orar pelos obreiros Aí Deus me disse assim Convide Francisco das Chagas Para Algodão de Jandaíra Aí eu liguei para ele Meu irmão Estou lhe convidando para Algodão de Jandaíra Ele disse Pastor Quem vai pagar a prestação do meu carro? Eu disse quem lhe chamou Eu vou ficar pensando que eu não sou Jesus não Eu sou amigo de Jesus Como você é também Mas só quem resolve tudo é ele A cidade não é pequena Vá-se embora para lá O justo é levado antes do mal Antes do diabo lhe pegar Jesus vem de vamos embora Está entendendo o que Deus está dizendo nesta noite? Aí ele Consultou mais alguém Alguém disse Olha É difícil lá Pastor E agora? Diga eu não quero saber Eu não quero saber Vá se quiser Porque com obreiro Ninguém pode estar com Que que o que que o corpo não É material pesado É ferro Tem que trabalhar com ferro também Ele disse Eu vou embora Eu vou pastor Eu vou Foi Deus abençoou No mês seguinte ele disse Já botei cerâmica na casa Ele disse Com qual dinheiro? Ele disse Deus mandou Eu disse O carro Já paguei meu carro Agora se começar Com choradeira Aí a maldição Vai tomar conta de você A bênção é de Deus A bênção é minha Foi ele que me mandou Aqui é uma bênção Não diga que tem um pé de burro Enterrado não Se não eu pego a convenção E vou lá arrancar Esse pé de burro A cidade é pequena Mas eu não quero ir para o monte Eu quero ir para a cidade pequena Cidade grande é a ilusão Eita Estou entrando em outra esfera Igreja grande é a ilusão Fui lá visitar o irmão Uma caminhoneta boa Branca Bonita Quando tu conseguisse dinheiro Para comprar essa caminhoneta Isso aqui Quando o sol Sai sobre a terra Ele aquece Ele dá vida Dá proteção Os pais E mães Inteligentes De manhã cedo Pega o seu bebezinho Para tomar um banho De Sol Sol é o que? Traz o que? Vitamina? Vitamina O obreiro não quer ir para o sol Aleluia Com medo de queimar a pele Deixa de coisa Rapaz Vai-te embora Aleluia 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 Agora fui lá Convido a ele Para outra cidade Cheguei lá Os irmãos disseram Não leve nosso pastor Ele é quem quer sair Quer sair Ele disse Quero Está acabada a questão Quer dizer Irmão Eu por obediência Isso é conversa de obreiro Rapaz A convenção me convidou Manda o caminhão Negócio de ficar assim Eu vou pensar Eu vou falar com a minha mulher Que conversa rapaz Aleluia 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 As vezes eu digo Para os irmãos Nós somos feitos a facão Não foi no torno Na máquina No facão Está todo mundo firme aqui E quando a gente Vinha falar com o nosso pastor Se fosse dinheiro Porque eu já descobri Uma coisa Eu já descobri Uma coisa Quando eu vejo Uma pessoa Pastor Eu quero um particular Ou é fuxico Ou é dinheiro emprestado Diga logo tudo Rasgue a rede Não mais É um particular É um particular Ou fuxico Ou dinheiro emprestado E o nosso pastor Diga Se for dinheiro Não me fale O cara Já saia na hora Acabou Mas quando eu vejo Eu quero um particular Já sei Ou é fuxico Ou é dinheiro emprestado Eu já sei Não tem como é Das duas Uma Nós somos feitos a facão E ninguém falava alto Nem gritava Não senhor Não senhor Não senhor Vai para tal lugar Estou pronto O senhor vai Estou pronto Hoje a gente está sofrendo Maior dificuldade Com os obreiros Das igrejas Menores Do que com as igrejas Maiores Se hoje Eu voltasse Para viver A vida profissional Trabalhar de encanador Eu ia morrer de fome Seja agradecido a Deus E a igreja diz Seja agradecido a Deus Quanto é que ganha Um professor Hoje Faz a conta aí No estado Se for concursado Ele ganha 2.500 O estado Dá a ele Casa Água Luz Telefone Remédio Cesta básica É para a gente Sair aqui Marchando Irmão Vamos agradecer A Deus Tudo que ele tem Feito por nós Quando eu vejo Um obreiro Reclamando Eu digo Isso é um desgraçado É moral ÉComm É É É Obrigado.